Fala pessoal só vou baixar aqui rapidinho vou ensinar a vocês a como desativar sua conta como principal do Playstation 5 quando você vai excluir alguma coisa quando vai excluir a conta é sempre bom você desativá-la para caso alguém for ativar em outra Playstation 5 vamos fazer o seguinte você pode vir aqui em configurações usuário e contas vamos na aba outros compartilhamento do console e jogo offline vai ter que a opção de desativar clicou aqui o jogo está aberto se o jogo estiver aberto ele vai qualquer jogo que estiver aberto ele vai fechar para desativar e pronto basicamente é só isso que você precisa fazer agora a conta está liberada e não vai aparecer como ativa como ativa nessa conta valeu e aí e aí e aí